mississime e aí você é o eu com Gabrielle Vamos lá. Vou colocar um crepe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer ter que fazer o crepe? Sim. Nós estamos na crepe. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é só um grammo. Temos antes que ele é um paquete, não é? Não, não é? Tem... 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 30. 30 milaner, veja? Deixe. Deixe. Han, você que tem uma canista? Ok, vamos. Tchau. 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 E aí? Bom dia, onde temos os conceptos europeus? É pela oportunidade. É possível fazer um futebol. Com합니다, um futebol, de um ano que tem esperamos. Vocês sabem qual é o futebol? Um dia que tem uma demais que tem filhoso. E aí nós temos 30 mil euros, de uma futebol hô, de crêpes, de sabor, de sal. Não sei! Não sei nada. Você tem uma fita, mamãe? Fari na fute de futebol. Fari na futebol, ok? Fari na futebol. Tem uma futebol na futebol? Tem uma futebol na futebol, Loulou? Tem uma futebol, futebol, é aqui? Então, a futebol na futebol. Tem uma futebol na futebol? Tem uma futebol? Tem uma futebol na futebol. 5900. Ok. Tem uma futebol. Tem e não me recorde, deixa eu ir? É isso aí? Tem um futebol que há! Tem um futebol! Olha isso,angeante! Vou nos futebol! Sim! Éven, mas de ti, hein? Inan, marni. Écrime. Matin clara. Insan, in lulu. O que inni, papa? 7900. 7900. Não, olha. Inan, raca. Inan, mila, tica, romano crepe, lulu? A tudo. A tudo. A tudo, sim. Então, você tem tudo artigo, chasse aos oeufs. A tudo, tem aqui 6 anilatik. 6 a futeu, não é? 6? Isso não é 6. Isso é bom, não é? 6 a unha, 5190. 10? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5. Tu me mostras a souk? Tiffani, olha. Quanto? 6. Ok. 6. Peu. Peu. Peu, não é? Normalmente, é que é que é que é um ouro. 10$ Ela? � 있죠? Quais são três? Você vai estar aqui? Sim! Bom! O que vocês vão se dizer é aqui que eu vou fazer um pedido? Muito bom! Você vai ficar com vocês aqui, quando você vai colocar aqui, e vai ficar com vocês? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? É bom! Você tem um total, Lise? Wow! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu quero agradecer a todos. Eu vou pesquis. 20 mil francês. I'm up with you. Agora estou aqui. Fue sua recepção fresca. Vou e a vida depois. E eu amo vocês. Obrigado. Pra todos os comentários. Os carregados nos amigos. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.